A minha firmeza, a minha rocha, a minha força, a minha coragem. Sem apoio a gente cai, sem apoio a gente não se sustenta, sem apoio a gente não consegue se manter, seja qual for a necessidade de manutenção, estar de pé, estar feliz, estar em paz, estar avançando, estar reconhecendo, estar acreditando, enfim, seja qual for a necessidade de apoio. Nós podemos proclamar e devemos proclamar como o salmo de hoje que diz, sois meu apoio. Aí é bonito porque é o apoio. Não é um apoio pra ficar de pé somente fisicamente, não é um apoio pra me manter somente numa jornada, nessa etapa, naquela situação. Não, sois o apoio, o meu apoio, o apoio meu, da minha vida, da minha existência, de tudo que eu vivo, enfrento, passo, suporto, sois o meu apoio. O meu sustento, o meu sustento, o meu equilíbrio, a minha má atenção, a minha firmeza, a minha rocha, a minha força, a minha coragem. Sois vós, Senhor. Vós sois o meu apoio. Que lindo. Vós sois. Eu te reconheço, Jesus. Eu te assumo, Senhor Jesus. E eu busco em Ti, não só agora, mas em todos os momentos que já busquei, que busco e que virei a buscar. Porque és o meu apoio. É em Ti que eu acredito. É em Ti que eu busco tudo. Qualquer coisa que eu necessite. Obrigado, Jesus. Eu confio. Eu espero em Vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.